Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Drop. E hoje vamos tentar fazer um mega raid aqui, né galera? Tem bastante bomba travada, galera. Então dá pra gente raidar tranquilamente aí qualquer base, né tropa? Que não esteja, né? Obviamente de titânio, né Ben? Aparentemente tá cheio de teto, né galera? Não adianta querer raidar pelo teto não. Só que tem 4 teto, já vai 40 bomba a hora. Então já esquece. Pelo teto não dá, tropa. Sem falar que por dentro, né? Deve ter mais teto ainda. E ainda por cima, a base é parede dupla, né? Pelo jeito. Não, não é parede dupla. Então vamos pela porta, né tropa? Se fosse parede dupla eu ia... Aparentemente a porta tá de ferro, vamos ver se... Ah, os outros também tão de ferro, ó. Vamos ver se tem mais porta de ferro. Ah, tem mais porta de ferro. Não, vamos raidar pela porta mesmo, tropa. Vamos economizar bomba aqui pra caramba. Beleza. Explodiu. Não é explodiu, ela explodiu. Ó, mais 4 bombas, já vão direto no luz, pra ver. Faltou uma. Eu fiz as contas erradas ali, tropa. Beleza. Aí, eu acho que mais essa aqui já vai dar no luz já, tropa. Dá no... Olha lá, ó. Tô falando, ó. Olha o estilo aqui, ó. Já tá no meio da base, ó. No meio da construção da base. É por isso que eu falo, tropa. Eu economizei bomba pra caramba, ó. Mais 4 C4, pronto. Tamo no luz. Ó, tem mais duas portas. Não tem essa porta e mais uma. Aí, ó. Vamos gastar 8 C4. E muito pouca TNT, né, tropa? Tamo no luz. Beleza. Raidamos. Aí, ó. Ai, vai faltar mais uma ainda, galera. Se o gabinete não estiver pro lado de cá... É, o gabinete vai estar pro lado de lá, tropa. Eu vou ter que usar mais 4 ainda depois. Vai ser 12 bomba, ó. É, 12 C4. Ah, mano. Beleza. Aí, ó. Coloca agora no meio das duas. Aí, se a base... Se o gabinete estiver pro lado de cá... Mas acho que era pra ter explodido, né, tropa? Não vou nem pegar a loot agora, não, galera. Vou explodir logo essas portas. Vamos aproveitar que fica com o off. Ah, o gabinete não tá aqui. Só que eu coloquei 4 bombas e explodiu essa porta daqui. Era pra ter explodido essa aqui também, né? Vou tirar o loot da... De... Que dê pra trocar PVP na tropa que tiver na mochila dos Platinowski. Pelo menos o loot ele já pegou, né? Se não pegar o gabinete, pelo menos o loot ele já não tem mais. Beleza, ó. Então fui o estilo aqui, né, galera? Eu só não entendi por que que não quebrou essa porta daqui. Tá, beleza. Vambora. Aí a gente quebrou as portas de tudo. Ah, aqui o gabinete, beleza. Ah, não precisa nem quebrar o gabinete. Já tá com... Não dá pra pegar tudo o loot aqui, né? Sem... Tá sem cadeado. Beleza. Explodiu o gabinete. Vamos trancar tudo aqui, galera. Tá muito baú. Normalmente eu vou ter que dar... Eu vou doar a cama, né? Pra outra conta. Colocar a outra porta aqui, ó. Cadê o loot? Vou pegar o loot aqui. Do gabinete. Vou colocar uma porta ali, né, tropa? Então eu vou upar pra estilo a porta. Daí eu vou doar a cama pra outra conta aqui. Pra minha conta russa. Na verdade eu mudei o nome, né, tropa? Agora é duas contas com o nome chinês, né? Colocar a porta mesmo, galera. Eu ia colocar a parede e falei, não. Vamos colocar a porta. Senão depois tem que ficar entrando e saindo. Tem que ficar quebrando porta, quebrando parede. Não vai mudar nada, né? Vai só atrapalhar. Essas pedras aqui eu vou pegar, mas eu vou jogar fora, galera. Não vou levar essas pedras embora, não. A base tá toda full steel já, né, galera? Então não tem aonde usar pedra mais, né? Ah, não, galera. Eu tenho que levar assim porque eu vou fazer uma torre em volta da base do clã. Tem só mais um clã pra raidar no servidor. Ó, perneira e peitoral de steel. Isso aqui pra trocar PVP, galera. Na hora do drop ali, ó. Nossa senhora, é muito top. Eu já vou equipar ela logo aqui, né? Qualquer coisa, né, tropa? Já tamo... Opa, ó o doce aqui, ó. Boa! Um, dois, três, quatro, cinco caras de pólvora. Já não pagou o raid. Tamo lascado, tropa. Tomara que tenha muita peça, né? Apesar que peça eu não preciso mais de peça, né, galera? Vou trancar o luxo todo nesse quadradinho aqui, ó. E aí eu vou... Vou jogando fora já o que eu não vou levar. E vamos dar uma olhada no luxo então, né, tropa? Já guardei tudo aqui, ó. Pólvora. Aqui tem peça de pano. Agulhinha, né? Aqui tem umas peças de metal que eu vou usar pra fazer o helicóptero, né? Já vai dar bom demais. Aqui tem as pólvoras. Já vou levar... Já vou pegando o luxo mais importante, galera. Pra mim já levar pra base. Aí, galera. Já levei o luxo todo pra base, então. Tinha deixado só mais uns luchezinhos aqui, né? Mas já levei com as duas pontas, né, tropa? Doei com a campanha outra ponta. Aí eu fui com as duas pontas com ela e embora, né? Depois da deliberação, só vou ter que pegar só o restinho de luxo mesmo. Que na verdade é um luxo que eu tenho deixado mais pra triturar, né, galera? Apesar que eu nem preciso mais triturar nada. Na parte, tem 5K de peças sobrando, que não tem mais nada pra aprender, galera. Já aprendi tudo. Já aprendi bazuca, já aprendi a roça de baixa, a roça de altas. Já aprendi C4. A C4 eu achei no primeiro vídeo do servidor, galera. Por incrível que pareça. E a dinamite, galera, foi a coisa mais difícil de achar nesse servidor. Eu só consegui achar dinamite desse servidor aqui quando liberou a tradezone lá, galera. Quando eu já tava pra vender na tradezone, né? Só que eu não comprei na tradezone, né, tropa? Eu achei ela na sala de cartão. Mas eu só achei ela depois que já liberou ela pra comprar na tradezone. E já a C4, que é a bomba mais difícil de achar, eu achei no primeiro vídeo, né? No primeiro vídeo. Eu entrei no servidor, fui fazer a sala roça de cartão. A primeira sala roça já veio uma C4, ó. Por incrível que pareça. Só tem um carro ali. Eu não sei por que o Left 4 existe, né, tropa? A bomba mais difícil que tem pra você achar, que era a preferência mais difícil. Você acha agora ela no primeiro dia, né, tropa? Em drop também, eu achei várias e várias vezes essa C4 no drop. É sala de cartão, eu achei muito ela. E já a dinamite eu demorei muito pra achar, galera. Não sei o porquê. Aí virou a farela, a base do Platinose. Ficou off, né, bem? Já sabe, dormiu, a base sumiu, bem. Vamos só dar uma olhada nesse carro, ver se tem combustível, ver se tem loot. Eu acredito que não vai ter nada aqui, não. É, não tem nada, não. Só tem um baú. E até que é bonitinho esse carro, né? Também não tem combustível. Bom, galera, então é isso aí. Vim aqui buscar o drop aqui, né? Sei lá onde, que lugar é esse. Eu sei que é do outro lado do mapa. É aqui perto da onde eu tava acabado, né, galera? O problema é que eu esqueci de trazer a máscara, né, bem? Ó, tomou 27. Se não me engano, já foi 52 ali, né? Pela minhas conta, bem, se eu ainda estiver bem do final de semana, Platinovski, como é que foi? Esse é o final de semana, Platinovski. Se você passou bem, você sabia onde tava, Platinovski? Nossa, tem uns loot aqui no chão. Será que tem máscara, troca? Cadê o cara? Sumiu, Platinovski? Foge não, velho. Volta aqui, volta. Ah, meu Deus, não sobe aí não, Platinovski. Ele não tá aqui não, galera. Eu vou morrer de qualquer jeito, ó. Tá com 53 já de vida. Tá com 68, 60 já de radiação. Opa, achei uma máscara. Bom, e o peitoral de ferro ainda, meu amigo. Ah, faltou a... Vai, põe a cara, Platinovski, põe a cara, vai. Tá ruxando? Mentira, ele não tá fazendo isso, não. Eu acho que buguei ele, tá bugado? Ah, não, tá ali. Ah, tomara que eu não morro. Eu vou ficar com 10 de vidro se tiver. Deixa eu ficar, troca. Toma, tomou 42. Boa. Enquanto isso, ele vai... Ó, abriu o drop. Boa, beleza. É isso, galera. Tá ruxando, tá ruxando. Tá ruxando. Boa, troca. Ruxar, vai morrer. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Meu Deus do céu, socorro. Socorro. Oi, patina. Liberta, liberta, liberta. Anxure, 27. Platino, respeito, Alfa, bem. E morreu com a bosta. Platino. Fala que você tem bandagem. Fala que você tem bandagem. Pelo amor de Deus. Boa, tem bandagem. Deixa eu usar logo o skin, que eu acabo morrendo, troca. Meu Deus do céu. Ah, sua senhora. Tem três bandagens só. Ele tava com uma 12 aqui de dois canos e 11 balas. SMG e tudo quanto é coisa. Como é que... Por que ele me atirou de 12, Platino? Se eu me desse um tiro nessa 12, eu tinha morrido. Mas ele também não sabia. Olha, ele tava com o luxo do outro aqui ainda. Também não sabia com quanto de vida eu tava, né, troca. Não sei como ele saber. E eu também tava com o peitoral de ferro, né? Que eu achei no chão ainda, por incrível que pareça, né? E ele tava com o peitoral de osso. Tem base, troca. Não tem loja, não tem desse. Olha, ele tava com o peitoral de osso, ó. E bota de ferro. Por que que eu não pegou o peitoral de ferro? Ó, veio rock de alta. Maior ratinha, né? Não tem mais nada aqui, não. Só veio rock de alta mesmo, galera. Meu rock de alta é o ratinha já. Só o loot ruim. Aí, ó. Vim pra pegar o drop 100. Ó, a base boot aqui, galera. Vamos aproveitar pra pegar também. Essa base boot, eu acho que eu já peguei ela, galera. Ela só tem só o loot do gabinete mesmo. Não tem mais nada de... De baú, de loot, essas coisas, nada. É só o loot do gabinete mesmo. Aqui, beleza. Duas bombas a óleo e pronto. Eu vou pegar bastante madeira. Base boot, galera. Nem servidor padrão, tropa. É muito bom, galera. Muito bom mesmo. Porque aqui, pra vocês terem uma noção. A madeira aqui, eu nem lembro mais... Não lembro, ó. É a madeira, galera. Aqui, cada árvore que você quebra, você consegue apenas 400 madeiras, né? E o sulfuro é 120, troca. Então, pra você conseguir loot aqui, bem... É muito difícil. E o melhor de tudo, galera. Que é o mais importante, né, bem? É o titânio. Ah, quebrou o gabinete. Não vou colocar o também, não. Vai ficar assim agora. É... O mais importante de tudo, galera. É a questão do steel, né, tropa? O steel, não. O titânio, né? Oi, Katnabski. Vem aqui, vem. Toma, dosada na cara. Morreu igual a bosta. Essa platina, quebrou o galho dele. Tenta dar um goig-deb nele, insano. É... O mais importante aqui, galera, é o titânio, né? Cada titânio, cada minério de titânio, você só consegue sete de titânio aqui, galera. Então, é muito bom. Vou dar um goig-deb nele. Ah, eu vou entrar. Sai da frente, Katnabski. Sai da frente, Katnabski. Sai, sai, sai. Vai, vai. Ah, porta miserenta. Bem na hora, galera. Ah, nem... Ah, porta safada. Bem na hora que eu fui entrar, galera. Vai, abre a porta, Katnabski. Por favor, abre essa porta. Abre, vai. Abre a porta, platinindo meu coração. Próximo tem mais cama. Ai, merda. Será que eu quebrei a cama dele, galera? Às vezes ele só tinha uma e foi justamente a dele que eu quebrei. Bom, galera. Depois disso aqui, eu fiquei um bom tempo dentro da base, esperando o Katnabski abrir a porta. E ele acabou ficando off, né? Então, ele foi dormir. E deixou o Alpha aqui esperando ele igual um beijo, né? Bem... Então, é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, né? Valeu.